Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Se vocês querem aprender tudo sobre esse assunto, então continuem comigo logo após a vinheta. Os ácidos nucleicos são chamados assim, pois possuem um caráter ácido, e foram descobertos no núcleo da célula, ou seja, ácidos nucleicos. Eles foram descobertos no século XIX, mas a partir de 1940 somente, passaram a ser detalhadamente estudados, pois foi conhecido que eram eles quem constituíam os genes, que por sua vez, são os responsáveis pela nossa herança biológica, ou seja, pela transmissão das características hereditárias. Mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre a história em si da descoberta do DNA. O DNA foi descoberto em 1869, pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Mischer. A gente ignora e finge que eu falei o nome dele de maneira correta. Em 1889, Richard Altman comprova a natureza ácida e designou-o por ácido nucleico. A partir destes cientistas, numerosas investigações foram feitas, e foi descoberto que a degradação do ácido nucleico resultava em quatro tipos de bases nitrogenadas. A adenina, guanina, citosina e timina. Também tínhamos como produto dessa degradação um carboidrato com 5 átomos de carbono, ou seja, uma pentose, e um grupamento fosfato. Em 1890, foi descoberto então um outro tipo de ácido nucleico, mas este possuía, por sua vez, uracila em vez de timina, e uma pentose diferente, a ribose ao invés da desoxirribose. Existem então duas classificações de ácidos nucleicos, o ácido ribonucleico, o RNA, e o ácido desoxirribonucleico, o DNA. Essas unidades que eram compostas de base nitrogenada, pentose e fosfato, foram chamadas de nucleotídeos. Um ácido nucleico é então constituído por diversos nucleotídeos unidos entre si, formando um polinucleotídeo, ou seja, são polímeros formados por monômeros. Rosalind Franklin, uma grande cientista, entre 1947 e 1950, obteve uma imagem da difração dos raios-x de DNA cristalizado, através dos estudos de Maurice Wilkes, já que eles trabalhavam no mesmo laboratório. O radiograma mostrou uma configuração em cruz, o que significava a forma helicoidal. Estes estudos permitiram a Maurice James Watson e Francis Crick confirmar a estrutura helicoidal do DNA. James Watson, biólogo americano, e Francis Crick, físico inglês, propuseram, em 1953, o modelo da dupla hélice do DNA. Esta proposta foi, sem dúvida, uma das maiores conquistas científicas no século XX. Rosalind Franklin, por sua vez, morreu sem ser reconhecida. Se você quer saber um pouco mais sobre a história dessa cientista incrível que contribuiu muito para todo o avanço da medicina, biologia e ciência, eu vou disponibilizar aqui no canal um vídeo somente contando a história dela. Não percam, hein? Agora que falamos como a estrutura do DNA foi descoberta, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Bom, DNA. Duas cadeias polinucleotídicas orientadas no sentido inverso em relação à outra, ou seja, são antiparalelas enroladas. Lembrando uma longa escada helicoidal. As duas cadeias se mantêm unidas através de pontes de hidrogênio, estabelecidas entre pares de bases específicas. A adenina emparelha-se com a timina, através de duas pontes de hidrogênio. A guanina emparelha-se com a citosina, através de três pontes de hidrogênio. Vamos falar um pouco sobre a diferença entre bases púricas e bases pirimídicas. As bases púricas são a adenina, a guanina e elas possuem dois anéis, enquanto as bases pirimídicas, que são a uracila, a timina e a citosina, possuem apenas um anel aromático. Isso viabiliza o encaixe perfeito entre elas, ficando citosina com guanina e adenina com timina ou uracila, dependendo se estamos tratando da molécula de DNA ou do RNA. As moléculas de DNA são geralmente muito longas, com milhares ou milhões de nucleotídeos unidos em sequência. As moléculas de RNA, por sua vez, são geralmente formadas por uma cadeia única, que pode se enrolar sobre si mesma. Vamos entender a famosa regra de Chargaff. Ela diz que a quantidade de adenina é equivalente à quantidade de timina, e que a guanina é igual à quantidade de citosina. Mas que essas quantidades não são iguais para os dois pares de base, mas a quantidade de adenina, guanina, citosina e timina é diferente para indivíduos diferentes. Você já se perguntou qual é o sentido da vida? A resposta para essa pergunta é fácil. É 5'3'. Bom, em uma extremidade da fita do DNA, nós teremos livre a hidroxila do carbono 5 da primeira pentose, e na outra extremidade está livre a hidroxila do carbono 3 da última pentose. Na fita complementar, este sentido é invertido. Durante a duplicação do DNA, fundamental para a divisão celular, a DNA polimerase, principal enzima envolvida, sintetiza as fitas de DNA no sentido 5'3', produzindo fitas complementares. E daí por isso que tem essa famosa frase, que o sentido da vida é 5'3'. Por hoje é só, gente, mas os nossos estudos não se encerram por aqui. Fiquem ligados que vários vídeos relacionados a esse conteúdo serão postados aqui no nosso canal. Não se esqueça também de nos acompanhar em nossas redes sociais, tá bom? Beijão, galera! Até o próximo vídeo!